Então é Natal, e o que você fez? O que você fez? Número 37, primeiro andar, fone 3533-1169, vidraçaria e galeria Soares, organização Olavo e Mônica, bomboniere agravataense, o preço mais doce da cidade, na rua do centro, organização Zito, print gráfica, qualidade e pontualidade na entrega, Queiroz Supermercado, tradição em economia, rua João Batista Gonçalves, número 9, no pátio da Feira Livre, Granja São Pedro, a preferida da dona de casa, vendas de aves vivas e abatidas e frios em geral, no pátio da Feira Livre, organização Adelmar, Audio R Estúdio, seu estúdio de ensaio e gravação em gravata, fone 3533-1524, no bairro novo, Audio R Estúdio, para quem exige o melhor, organização Ruidenberg Daniel. Transcrição e Legendas Pedro Negri